Oi pessoal, olha só o que eu tô preparando para o almoço um contra filé sem osso, nossa maravilhoso, olha que delícia que tá eu vou tentar, digo, tentar fazer igual meu filho Luiz Felipe faz ele é o melhor churrasqueiro que eu já vi na vida e ele me ensinou um truque, eu vou ensinar para vocês, vocês não salgam a carne para colocar na grelha, eu vou mostrar como ele faz, você pega uma frigideira grande né, pega a carne e sela ela, foi o que ele me ensinou, vamos ver, vai seladinho de um lado, de outro, olha, dá uma seladinha, pode ver, acho que esse aqui não acabou não, vamos ver se ela é melhor aí a hora que você vem do ladinho de um lado, você vira, olha, ficou bem, assim, deixa que ela vem dos dois lados, assim como tá ficando, olha, todas as fatinhas, agora você vai colocar as carnes na grelha, assim, você coloca aqui ó, na grelha, né, bem ajeitadinho, e deixa assar, ó, deixa eu ligar a luz aqui, ó, aquele lixo tá quase pronto, é bem rapidinho, ele fica bem bonito, assim, tô colocando um queijinho, um pão de alho, parece que vai ficar bem bom, olha que beleza gente, já te mostro como que a gente salga agora, ó, como que você faz para salgar, você põe um sal grosso, de preferência temperado, esse que eu comprei é temperado, especial para churrasco, você coloca bastante na tábua, você coloca bastante na tábua, daí pega a carne, olha gente, eu vou cortar aqui para vocês verem, vocês cortam daí em tirinhas, né, no meio do sal, e põe bastante sal, para quem gosta de mal passado, esse aqui tá perfeito, eu gosto de mais bem passadinho, olha que beleza, assim, não precisa se preocupar, porque não vai ficar salgado demais, tá, vai ficar muito bom, e aí mistura bem o sal, para pegar bem, deixa eu pegar um prato, ó, deixa eu experimentar, já digo para vocês, ó, dá uma batidinha, para tirar o excesso de sal, e daí vocês, vamos ver se ficou bom, hum, perfeito, tá super suculento, hum, perfeito, ó, tá super suculento, uma delícia, muito bom mesmo, gente, eu aconselho fazer sempre assim, olha só pessoal, que beleza que ficou, e é perfeito para servir, evita, nossa, principalmente eu que tenho bastante criança, fica bem prático para servir, e a maionese, olha só, Isabelle me ajudou a fazer, a maionese, com dois corações, é de maçã, e a de três corações, é com azeitona, então, para não misturar, aí fiz o arrozinho na panela de ferro, hum, com bastante alho, um queixinho assado, tá ficando top, meu almoço, esse é meu almoço, esse é meu almoço de domingo, pãozinho de alho, arrozinho, com bastante alho também, que eu adoro, maionese de azeitona, e maionese de maçã, um queijinho assado, uma carne de boi, um contra filé maravilhoso, e uma carninha de porco, que também não pode faltar, né, e ficou uma beleza, gente, olha só, parece de porco a pururuca, olha só, nossa, uma delícia, e a Gabi me ajudando em tudo, né, Gabi? Dê tchau para a mamãe, tchau!